Olá a todos do canal Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao meu canal Adriano Araújo. Também não se esqueça aí de se inscrever no canal na simplicidade, na humildade que agradecer a todos vocês, são todos maravilhosos. Também ao dono do YouTube e também aos funcionários do YouTube, tá certo galera? Bom galera, o Vanderlei vai processar uma vereadora que fala que ele matou a Lucilene, não sou eu que estou falando, é ela né, ele postou nas suas redes sociais, aqui eu não acuso ninguém e sim trago as notícias, tá certo? Trago as notícias que são divulgadas tanto nas suas redes sociais, tá certo? Não acuso ninguém e não confirmo nada, tá certo? O meu trabalho é um trabalho de jornalismo sério, aqui eu não deformo ninguém e não acuso ninguém, tá certo? Eu vou colocar a mensagem aqui, porque a gente dá a reportagem dos dois lados, tá certo? Tá aqui ó, ela escreveu né, o Vanderlei, o Vanderlei compartilhou aí nas suas redes sociais, né? E aqui eu vou ler pra vocês né, ela fala assim, vamos lá. Tá público, tá certo? Eu vou ler aqui, tá público, tá nas redes sociais e o Vanderlei vai processar essa pré-candidata vereadora, tá certo? Quem defende esse canalha é igual a ele, esse sem vergonha matou a Morgana para disfarçar o corpo da Lucilene, né? Não sou eu que tô falando, é o que tá aqui no link, no link dela que ela mandou pro Vanderlei, tá certo? O jornalismo aqui eu levo a sério, não acuso ninguém, tá certo? E o que tá publicado aqui na Vanderlei Menezes, nas suas redes sociais em que ela fala, né? Que o Vanderlei matou a Lucilene para disfarçar o corpo da Morgana, né? Aí o Vanderlei dá a resposta pra ela, Deus, Deus e lá, Deus e lá, pré-candidata a vereadora, afirmando que eu matei alguém, irá responder judicialmente a afirmação que está fazendo, tá certo? Ele aí, desabafa e fala aí que esta mulher aí, mandou uma mensagem pra ele aí, confirmando aí que ele matou a Lucilene e a Morgana, tá certo galera? Não sei o que eu tô falando, é o que tá na reportagem, tá certo? Que ele publicou nas suas redes sociais, Vanderlei Menezes, tá bom? Quero deixar bem claro que aqui o jornalismo eu levo a sério e faço a reportagem dos dois lados, tá certo? Tá bom? Faço a reportagem dos dois lados e quem fala aí é essa pré-candidata a vereadora. Galera, comenta abaixo, também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho das notificações. Sempre na simplicidade e na humildade, agradeço a todos vocês, são todos maravilhosos, que Deus abençoe cada um de vocês, tá certo? Ao dono do YouTube e a todos os funcionários do YouTube, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal, aperta as notificações e seus comentários abaixo do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.